Boa noite, senhores vereadores, público que nos acompanha de forma presencial, bem como de forma virtual por meio do site da Câmara de Vereadores de Criciúma. Presentes eu, na condição de presidente, como vice-presidente Nicola Martins, na função de secretário e os vereadores Antônio Manuel, Zairo Casagrande, como membros. Estamos abrindo os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, do dia 26 de 2 de 2024. Justificativa número 02 da ausência do vereador Júlio Kaminski. Não, Paulo Ferrarese, imemorando 69, justificando a ausência do vereador Júlio Kaminski. Ausentes também do vereador Obadias Benones. Questiono ao assessor dessa comissão se tem algum comunicado a fazer. Da mesma forma, questiono o vereador secretário se tem algum comunicado a fazer. Ante a justificativa de ausência do vereador Paulo Ferrarese, faço a redistribuição dos projetos que lhe competiam à relatoria, encaminhando o veto parcial número 01-2023 ao projeto de lei PL nº 107-2023 e o PE 01-2024 para a relatoria do vereador Nicola Martins. Outro sim, designo como relator o vereador Obadias Benones para exarar parecer a cerca do veto total número 01-2023 ao projeto de lei PL nº 87-2023, bem como o PE 06-2024, caso o vereador Obadias chegue a tempo. Ato contínuo, seguimos os trabalhos, passando a palavra ao secretário-vereador Nicola Martins. Vereador Júlio Camis, que é ausente. O vereador Júlio Camis, que é ausente, então a gente vai segurar. A matéria permanece com o relator. Permanece com o relator. Veto parcial número 01 ao PL 98, especificamente parágrafo 1º do artigo 2º, que dispõe sobre disponibilização pelo município do Código de Barras QR Code nas placas de obras públicas executadas pela administração direta e indireta ou por empresas terceirizadas ou contratadas de iniciativa do vereador Nicola Martins, relator o vereador Toninho Nembelich. Com a palavra, o relator. Com referência ao veto ao projeto PE 98-2023, eu vou manter a posição pelo veto, a continuidade. O parecer é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir o projeto está, o parecer do relator está em votação, os contrários se manifestem e os favoráveis continuem como estão. Aprovado por unanimidade. Veto parcial número 01 ao PL 104 de 2023, especificamente o artigo 5º e incisos que dispõem sobre a política municipal de combate à violência política de gênero, raça e orientação sexual e da outras providências de iniciativa da vereadora Giovana Mondardo, o relator é o vereador Obadias Benones. Vamos seguir, então. Veto parcial número 01 ao PL 107, especificamente o artigo 2º, que institui o programa, institui no calendário oficial de eventos e dados comemorativas do município de Criciúma, o dia e o mês, para conscientização e apoio aos portadores de doença de Parkinson, de iniciativa do vereador Manuel Roseng, o relator é o vereador Nicola Martins. Com a palavra, o relator. Eu analisei esse veto, eu opino pela legalidade e constitucionalidade e sugiro a derrubada do veto em plenário, porque o artigo 2º, ele dá uma discricionalidade ao município em realizar eventos e ações em relação ao tema. Então, sugiro pela legalidade e constitucionalidade, sugerindo a derrubada do veto em plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir o parecer do relator, está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu queria pedir uma inversão de pauta do PLC 01-2024, se ele pudesse ser lido agora, para homenagear a presença da diretoria do Criciúma Esporte Clube aqui. Até devido às nossas instalações não serem as mais confortáveis, eu peço a inversão da pauta desse projeto. O projeto? PLC 01-2024. Último. Provelador? Sim. Está ruim aqui. Estão concedidos à inversão de pauta. A partir da inversão de pauta, projeto de lei complementar PLC nº 1, autores, vereador Zairo Casagrande, Manuel Roseng, Paulo Ferrares, Roseli De Luca, Marcio Darós, Giovana Zanetti, Jair Alexandre, Júlio Camince, Daniel Antunes, Salésio Lima, Nicola Martins e Toninho da Embralite, que concede isenção do IPTU previsto na lei complementar nº 287 de 2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma e da outras providências. O parecer da assessoria jurídica da casa foi pela legalidade e constitucionalidade. E a relatoria está com o vereador Zairo José Casagrande. Com a palavra o relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, nossos convidados. O projeto concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos imóveis de propriedade das entidades de prática desportiva sem fins lucrativos, estabelecidas pela Lei nº 96.15 de 1998, quando utilizados no exercício de suas atividades, desde que as entidades comprovadamente preencham os seguintes requisitos de forma cumulativa. As isenções mencionadas neste projeto dependem de requerimento anual instruído, no mínimo com os seguintes documentos. Título de propriedade ou depósito imóvel, Estatuto Social da Entidade de Prática Desportiva devidamente registrado, Ata de eleição de seu presidente ou representante legal, balanço das receitas e despesas relativa ao exercício anterior, declaração devidamente assinada pelo presidente da associação, afirmando que a entidade mantém estruturação de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. É necessário, senhores vereadores, distinguir nessas associações civis os fins e atividades. Não há qualquer impedimento para que uma associação sem fins econômicos desenvolvesse atividades econômicas para a geração de renda, desde que não partilhe os resultados decorrentes entre os seus associados, destinando-os integralmente à consecução do seu objetivo social. Senhores vereadores, é exatamente o que despachou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando fez essa isenção para o Esporte Clube Internacional, onde considerou que aqueles equipamentos dentro do Beira Rio, que geram lucro, e esse lucro vai para as pessoas, esse lucro não vai para os associados do Inter. Então, manteve a isenção. Ademais, no que se refere à entidade sem fins lucrativos, a doutrina informa que, sem fins lucrativos, a categoria econômica representada pela autora, abrange entidades de fins não lucrativos, pois sua característica não é a ausência de atividade econômica, mas o fato de não destinarem os seus resultados positivos à distribuição dos lucros, o que ocorre em qualquer empresa, não é, vereador Toninho? Esta é a grande diferença. O Criciúma e as entidades sem fins lucrativos não destinam o lucro aos seus associados. Importante aqui definir o que são entidades de assistência social que são passíveis de gozar da imunidade prescrita nas legislações. Nesse sentido, ao definir entidades de assistência social, a doutrina explica. Considera a entidade de assistência social aquela que, sem visar o lucro, cumpre um dos objetivos previstos no artigo 203 da Constituição Federal de 88. Ou seja, pratica algum ato que implique na proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração à vida comunitária ou a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la provido por sua família, desde que a prática deste ato seja voluntária, implique em mera liberdade do praticante, ou seja, não decorra de imposição legal. A Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Advocacia-Geral da União, possuem manifestações expressas e vinculantes de caráter normativo favoráveis ao pleito dos contribuintes, o que esvazia qualquer litigiosidade da questão. Isso dá total segurança, vereador Rossen, a nós, vereadores, nessa votação. Ademais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão colegiado do Ministério da Fazenda, última instância administrativa dos processos fiscais, vem julgado favoravelmente ao contribuinte, tanto na Câmara Superior quanto nas Câmaras Baixas, do CARF, nas quais prevalece o entendimento de que as associações civis não teriam lucro, mas sim superávates, a despeito de realizar atividades econômicas, não sendo descaracterizadas pelo volume de suas receitas. Esse também é o posicionamento do Poder Judiciário, que prevê que as entidades sem fins lucrativos podem ter lucro, desde que esses recursos sejam reinvestidos na própria instituição. Esse foi o argumento que embasou a sentença da 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que concedeu isenção do IPTU ao Esporte Clube Internacional. Ainda, as isenções dos tributos municipais, no caso referente ao IPTU, para as associações desportivas sem fins lucrativos, vêm sendo instituídas em diversas prefeituras do Brasil, a exemplo de São Paulo, onde foi promulgada a Lei nº 17.557, de maio de 2021, que preserva os direitos dos clubes à isenção do IPTU. Já em Goiânia, Goiás, a Lei Cumprimentar 49, de junho de 1996, isenta o pagamento do IPTU aos clubes de futebol profissional da referida capital. Encerrando, senhores, quanto à competência legislativa, o STF, isso nos dá extrema segurança, senhor presidente, em termos de repercussão geral nº 682, decidiu pela competência do vereador em legislar acerca do assunto, afirmando, inexistente na Constituição Federal de 88 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Eu quero destacar aqui o parecer da nossa assessoria jurídica, onde deixa claro o poder concorrente do legislativo em relação ao executivo, em assuntos de natureza tributária, defesa que a gente vem fazendo há mais de 10 anos nesta casa. E, excetuando, é claro, os de natureza orçamentária. Sendo assim, aí eu tenho aqui o parecer também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, favorável à nossa empreitada, agradecer aos 12 viradores e aos demais que apoiam esse projeto. Sendo assim, encaminho o parecer de legalidade e constitucionalidade do PLC 01-2024, uma vez que este cumpre todos os requisitos necessários à sua tramitação, inclusive a previsão de impacto financeiro e orçamentário, que encontra-se anexado ao projeto. É isso. Gostaria de destacar a presença do vereador Obadias Menonis. O parecer está em discussão. Vereador Nicola. Vereador Zairo, parabéns pela construção do parecer de legalidade e constitucionalidade. Eu achei muito legal o anexar do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, porque é uma das principais justificativas para vetar projetos desse tipo. E quando a gente abre o estudo de impacto orçamentário financeiro, a gente vê que isso tem um impacto no orçamento do município de 0,00803, e aí vai uma dízima periódica. Então, o impacto orçamentário financeiro para o município é muito pequeno. Em 2019, quando eu estava na Fundação Municipal de Esportes, a gente apresentou um projeto de lei que foi aprovado pela Casa, o senhor já estava aqui, o vereador Toninho também, de permuta de IPTU. Então, foi uma permuta realizada. Isso ainda está no site do Criciúma, Moretti. Eu vi essa semana. Ainda está no site do Criciúma todas as prestações de contas que foram realizadas lá de 2019, 2020. Mas aqui a gente está indo muito além. E isso é muito bom. Porque é o compromisso do Criciúma, da cidade de Criciúma com o Criciúma Esporte Clube. E essa semana eu estava vendo um vídeo do prefeito João Campos, prefeito de Recife, em que a prefeitura de Recife, prefeitura de Recife, além de isentar os três times de IPTU, ela também coloca um milhão de reais da prefeitura com a título de subvenção em cada um dos três times, Náutico, Santa Cruz e Esporte, porque sabem o quanto gera receita os três times para a cidade também. Então é muito importante para nós esse projeto e eu parabenizo o senhor. Fiquei muito feliz de o senhor convidar a gente para assinar junto, mas todos os louros ao senhor. Eu queria só uma parte. Com relação à geração de receitas que o Criciúma promove, nós temos a ideia, vereador Toninho, vereador Rossen, e projetamos alguns milhões a partir do orçamento do clube, que é de 82 milhões. Boa parte desse orçamento vai girar em nossa cidade. mas nós tivemos o convite da Unisat, que é a Universidade da Sátia, para fazer um estudo nos próximos meses de uma estimativa de quanto geraria de tributos a existência do Criciúma e a existência dele participando de uma série A. desde o espetinho em frente ao estádio, a todas as ingerências no turismo, na cadeia de restaurantes, na cadeia de hotéis, Uber, quer dizer, a presença de um Flamengo em Criciúma. Quem sabe um dia, vereador Nicolas, agradeço seus comentários, a gente tenha um match day em Criciúma. aí sim, gerando dinheiro, gerando negócios, transformando aquele espaço fantasma do Colombo Sales em um ambiente de negócios que o Criciúma, no dia do jogo, gere negócios e atrai o turismo, seja mais uma ferramenta, vereador Obadias, de trazer o turista para Criciúma para passar o dia inteiro em Criciúma e vivenciar a experiência do jogo. Quer dizer, essa experiência do match day existe no mundo inteiro e nós vamos chegar lá. Então, essa primeira iniciativazinha, esse primeiro projetozinho, eu entendo como a obrigação do poder público de participar, vamos dizer, ajudando e com decisão política, de ajudar o Criciúma Esporte Clube pelo que ele representa social, econômico e financeiro para o município de Criciúma. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O parecer continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer do relator estar em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Se o Ramires já puder encaminhar para as outras comissões, para a gente tentar votar nas outras comissões ainda hoje e o vereador Zairo, quem sabe, colocar em pauta, não é, vereador? Sim. Acho que, perfeito, agilizaria muito. Faço essa solicitação para a administração da comissão para que esteja disponível imediatamente a todas as comissões. Na comissão de Educação, Turismo, Cultura e Esporte que estou presidindo, garanto ao senhor que hoje ela é analisada. Vereador Nicola. Vamos iniciar agora ali pelo... Vou começar já voltando ali no... Veto parcial número 1 ao PL 104, especificamente o artigo 5º e incisos que dispõem sobre a política municipal de combate à violência e política de gênero, raça e orientação sexual e da outras providências de iniciativa da vereadora Giovana Mondair, o relator e vereador Obadias Benoni. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, muito boa tarde, boa tarde aos nobres membros dessa comissão, cumprimentar também o público que nos assiste e... diante do trânsito a gente chegou um pouco atrasado nessa nossa reunião. Presidente, eu não consegui abrir aqui o meu computador, a gente está sem computador aqui, sem equipamento aqui, mas eu vou pedir pela manutenção do veto parcial ao artigo 5º do projeto de lei 104-2023 da vereadora Giovana Mondardo. Eu peço pela manutenção e relato como pela manutenção do veto. A manutenção do veto está em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer pela manutenção do veto está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. veto parcial o ponto 5º é do vereador Zéio Casagrande. Leio mesmo assim, presidente? Vamos pular, então, do vereador Zéio. O ponto 6º seria do vereador Júlio Kaminski. Também pulamos. Então, vamos ao ponto 7º. Veto total número 1 ao projeto de lei 87 que institui o programa de orientação, apoio e atendimento à população com os diferentes serviços clínicos farmacêuticos do município de Criciúma de iniciativa do vereador Manoel Roseng e o relator é o vereador Obadias Benones. Com a palavra, o relator. Vereador, presidente, vereador, presidente, muito boa tarde mais uma vez. O veto total ao PL 87 que institui o programa de orientação, apoio e atendimento à população com os diferentes serviços clínicos farmacêuticos no município de Criciúma. Presidente, eu vou entrar na linha aqui. A gente pode, até o vereador está aqui, o autor do projeto, o vereador Manoel Roseng. Eu vou pela manutenção do veto total, podendo sim a gente trabalhar isso em plenário, dando essa abertura aos nobres vereadores para derrubar o veto no plenário. Obrigado, presidente. A manutenção do veto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer do relator está em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Veto total número 1 ao PL 105 que dispõe sobre a política de atenção integral aos portadores de doença de Parkinson na forma que menciona de iniciativa do vereador Manoel Roseng e o relator do vereador Toninho da Embra-Lite. Uma palavra ao relator. Bem, o veto ao PL 105 do ano que dispõe sobre a política de atenção integral aos portadores da doença de Parkinson na forma que menciona de iniciativa do vereador Manoel Roseng e o do parecer pela do parecer pela derrubada do veto. O parecer está em discussão não havendo quem queira discutir o parecer do relator está em votação os contrários se manifestam aprovado por unanimidade. Retorno ao ponto 5 presidente. Isso. Veto parcial número 2 ao PL 103 especificamente ao caput parágrafo único do artigo 3º que institui o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica no município de Criciúma e da outras providências de autoria da vereadora Geovana Mondardo. O relator é o vereador Zairo José Casagrande. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, vereadores, o projeto institui o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica no município de Criciúma e da outras providências. Ao artigo 3º do referido projeto foi oferecido o veto parcial do Poder Executivo de número 2 alegando que o dispositivo tratava de artigo meramente autorizativo. Quanto ao veto parcial 2 que trata do artigo 3º do projeto, observa-se que o artigo busca firmar parcerias com o Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para aderir ao programa de combate à violência doméstica, bem como estabelecer comunicação com entidades privadas que decidam aderir ao programa, não tratando de matéria meramente autorizativa, mas sim de importância consideravelmente relevante para que se atinja o objetivo do projeto. Assim sendo, em obediência às normas legais, opino pela legalidade e constitucionalidade da proposição do veto, recomendando a sua rejeição em plenário. Era isto. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer do relator está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei PE1 de 2024 de autoria do prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de bem público pela associação de moradores do bairro Lote 6 e da outras providências. O parecer é de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica. na casa e o relator é o vereador Nicola Martins. 103. Era, 103. Com a palavra o relator. Então, presidente, essa é a antiga escola Jovito Campos ali no bairro Lote 6 lá no alto da Friuza da Rocha para quem conhece essa região acredito que todos os vereadores conheçam. O vereador Zair talvez conheça um pouco mais que nós, inclusive. A escola Jovito Campos ela foi desativada. Tinha-se um pensamento de o que iria se fazer com aquele espaço serviu de casa atleta durante o ano de 2023. Falei várias vezes que iria dar errado essa história de colocar uma casa atleta lá e deu errado e agora esse espaço vai para a Associação de Moradores do bairro Lote 6 que agora sim, agora correto. Tem uma quadra do lado para a escola. Tem um espaço muito legal que dá para eles fazer um salão grande para a escola e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a Associação de Moradores que é um bairro que ele fica num morro e ele não tem tanto espaço de lazer. O espaço de lazer mais próximo do Lote 6 é o Praça do Congresso. Tem que descer todo aquele espaço. Mas depois tem que subir, né? E depois tem que voltar e subir, né? Então, fica muito complicado e essa associação vai ficar muito boa ali naquele local que é bem no centro do bairro. Por isso, eu dou pela legalidade e constitucionalidade essa matéria encaminhando às comissões, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer do relator está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei PE 4 de 2024, autor, prefeito municipal que altera a lei ordinária 7.050 de 30 de outubro de 2017 que institui o título Amigo do Meio Ambiente parecer de legalidade e constitucionalidade e o relator é o vereador Toninho Nemerleite. Com a palavra o relator. Bem, presidente, esse projeto PE 4 de 2024 ele altera a lei ordinária número 7.050 de 30 de outubro de 2017 que institui o título Amigo do Meio Ambiente. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade e encaminho às comissões. O parecer está em discussão não havendo quem queira discutir o parecer do relator está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade. Projeto de lei PE 6 autor, prefeito municipal autoriza a desafetação da área de utilidade pública para fins de regularização fundiária do loteamento Ângela Maria o parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da casa o relator é o vereador Obadias Benones. Com a palavra o relator. Sr. Presidente obrigado para relatar esse projeto aqui o PE 6 pediu auxílio aqui do vereador Nicola nosso secretário a gente está sem computador aqui fica meio perdido Toninho para você conseguir acompanhar as pautas aqui mas é importante agradeço Bom presidente a emenda do projeto autoriza a desafetação da área de utilidade pública para fins de regularização fundiária do loteamento Ângelo Maria Ângela Maria 443 e 30 metros quadrados representada pelo lote 07 da quadra M eu vou acompanhar Sr. Presidente a procuradoria desta casa que deu pela constitucionalidade e legalidade o parecer desse relator o parecer em discussão já vai automático né presidente para todas as comissões o parecer está em discussão não havendo quem queira discutir o parecer do relator está em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei PS7 que retifica o artigo primeiro da lei 5.377 de 29 de outubro de 2009 o parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da casa o relator e o vereador Nicola Martins com a palavra o relator Sr. Presidente esse projeto só vou confirmar aqui se é esse mesmo que envolve o terreno que a prefeitura doa ao Ministério Público só vou confirmar se é esse mesmo é isso mesmo então é um terreno que a prefeitura doa ao Ministério Público lá de 2009 um terreno que é do goteamento aeroporto antigo aeroporto Leuberg e que foi goteado na gestão do saudoso prefeito Altair Lid e que parte dele foi doada para o Ministério Público então é uma retificação desse terreno para a legalidade e constitucionalidade caminhar as condições o parecer está em discussão não havendo quem queira discutir o parecer do relator está em votação os contrários se manifesta aprovado pelo relator PL1 de 2024 de autoria do vereador de autoria do vereador Salazio Lima de autoria da boa terceira linha parecer de legalidade e constitucionalidade a relatoria do vereador Rubadinho uma palavra para o relator Presidente boa tarde aos novos 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 vereadores que são a extensão espero PL sempre PL de 24 os dias de lima até era o nosso treinatado na semana da ação mas não é tão simples que tem que tentar olhar bem os seus anexos por exemplo a lista de de atualizações para os moradores 50% e contemplar o senhor presidente acompanha a relatoria do vereador e o parecer está em função não havia o que inteira discutir o parecer o relator está em votação o senador presidente esse encaminhamento ao denário esse contrário se manifesta aprovado pelo relator PL 124 de 2023 o ator do vereador Júlio César Camins que denomina a sua Jesuína da Rosa Ayoso Eli Eli Jesuína da Rosa Ayoso parecer de legalidade e funcionalidade da assessoria jurídica da casa o relator é o vereador Nicola Martins presidente analisei esse projeto tem somente um proprietário desses terrenos que faz parte de um novo loteamento toda essa a sua consultora fundana assinatura do Ed Fontana filho novo acerto desse Fontana responsável pela empresa por esse setor sendo assim ouvido pela legalidade de funcionalidade encaminhando a matéria a plenário aparecer de instrução não havendo quem queira discutir aparecer estar em votação contrário se manifesta provado por não havendo mais nada tratado privado encerrada a reunião da CCJ de não havendo mais não havendo mais não havendo mais não havendo mais não havendo mais